O rei Bumidol Adulia Dej da Tailândia, que se encontrava hospitalizado de forma quase permanente nos últimos dois anos, foi colocado sob assistência respiratória. A informação foi tornada pública pelo Palácio Real, que precisou que o monarca de 88 anos se encontra num estado considerado como não estável, depois de um tratamento de hemodiálise.